Fala galera do canal A-Games, Bruno Clash aqui e rapaziada hoje estou aqui com a minha conta novamente, conta principal, jogando no Clash Royale e temos novidades, sim ó, já de cara já aparece pra gente, Liga do Clash Royale, a temporada inaugural começa este mês, na verdade começa segunda-feira agora rapaziada, a jornada para se tornar um profissional não é fácil, veja o trailer e confira as batalhas da Clash Royale. Bom, eu vou deixar o trailer aqui embaixo pra rapaziada aí do esporte triativo, eu tô no México rapaziada, pra vocês entenderem aí o cenário mudou um pouco, eu tô no México, tô aqui pra narrar esse torneio, então eu e o Deco vamos narrar, ainda tem o Gus e o Artube nas análises e também entrevistas, então toda a cobertura em português pra galera. Quer acompanhar? No link que eu vou deixar aqui embaixo é onde vai rolar a transmissão, então fica ligado, não perde a chance, acompanha aí os melhores times de Clash Royale da América Latina e quem sabe um dos três brasileiros pode levar esse prêmio pra casa. E é claro, vale vaga no mundial, no final do ano, na Ásia, mano, então fica ligado. Bom, estamos aqui já na conta principal, temos algumas novidades aqui, ó, ontem eu ganhei até um baúzinho mágico, eu nem vou abrir ele, vou deixar ele aqui pendente, ó, esse aqui é a notificação do vídeo, né, então já vê aí embaixo depois. Vamos abrir aqui esse baúzinho pra poder liberar aqui também, não vem nada de bom, de lei, né, vamos ver aqui o que tem aqui também, estamos em guerra, estamos aí em guerra, é, não foi muito boa essa última guerra, mas beleza, na próxima a gente recupera, né, rapaziada. Bom, é o seguinte, agora vamos ver aqui o que eu posso, ah, eu posso pedir uma cartinha também, hein, vamos pedir então, mosqueteira, porque tá quase indo pro nível máximo, vamos ver na loja o que tem também, temos aqui baúzinho grátis, beleza, nada de bom vai, ah, vem até reclamar, ah, tá bom, não vou reclamar não. Vamos comprar a bola de neve, vamos comprar também a fornalha, tamo rico, né, vamos comprar aqui o nosso golem de gelo, o barril de bárbaro também, o mago de gelo eu não vou comprar porque eu não tô tão rico assim, né, rapaziada. Bom, e agora é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês um novo desafio que chegou aí no Clash Royale, vocês sabem que toda sexta-feira é dia de desafio novo no Clash Royale, então hoje temos mais um desafio bacana. Então é isso, temos aqui, ó, fim de semana do Touchdown, eu vou falar pra vocês que eu não sou fã do Touchdown não, mas apareceu o desafio, tem recompensa, tem entrada grátis? Bora jogar, né, rapaziada, o mínimo que a gente vai ter aí é não ganhar todas as recompensas, mas quem sabe a gente ganha algumas, ou quem sabe a gente dá uma sortinha e ganha bastante, né, é de graça mesmo? Então bora lá, temos aqui, ó, esta é a tela do desafio do Touchdown, o Touchdown você já sabe, você tem que ultrapassar a linha do adversário, a linha final do adversário com alguma das suas tropas, pode ser qualquer coisa, esqueleto, espírito de fogo, espírito de gelo, qualquer tropa ultrapassou, é Touchdown, rapaziada. Temos aqui as recompensas, 502 vitórias, 5 cartinhas raras, 3 vitórias, tem também 4 vitórias mil em ouro, 5 vitórias, 20 cartas raras, 6 vitórias, 2 mil em ouro, tem aqui agora um brinquedo, primeiro baú melhor, né, 7 vitórias, tem um baú gigante, aí temos 3 cartas épicas, 8 vitórias, e pra finalizar, pra fechar aí, 25 mil de ouro com 9 vitórias. São 9, então, 9 vitórias que você precisa. Vou te falar, não é fácil, e vou te falar também que poderia ser melhor essas recompensas, né, mas é o que eu já falei, é de graça, tem injeção na testa, vamos que vamos, agora pagar pra poder ganhar depois, só se você quiser se divertir e jogar, porque aí acho que não sei se vale tanto a pena sim. Então bora lá participar grátis, estamos aqui, ó, vamos começar agora, e eu não vou cortar a partida, se perder, vai pro ar, vai perdendo mesmo, mas vamos tentar ganhar, né, rapaziada. Mas aqui é muita sorte, como eu já disse sempre aqui nos canais que eu sempre posto os vídeos, jogar com um amigo ou jogar partida rápida. Vamos uma partida rápida, porque com certeza um amigo aqui provavelmente não vai aceitar de imediato, na segunda a gente tenta. Partida rápida, bora lá, estamos procurando, voltamos a se encaixar. E já achamos, rapaziada, temos aqui, ó, ah, gente, ainda é da estratégia, olha que loucura, meu Deus do céu, vamos por aqui o nosso... Ah, minerex, minerex, vamos colocar aqui agora, ah, deixa eu ver. Bom, vamos colocar agora aqui o nosso lançador. Ah, flechitas, flechitas, é bom, porque as tropinhas leves são as perigosas nesse modo. Tem aqui, ah, torre de bombas ou morteiro. Vamos de morteiro, morteiro, ele é muito forte também, ele pega um ângulo um pouco maior, um raio um pouco maior, né, então pode atrapalhar um pouco. Vamos lá então, vamos começar e eu não quero nem ver. Ah, pessoal, esse modo aqui dá pra você até matar o juiz, cara, com zap, alguma coisa, você consegue matar o juiz, cara. Então fica ligado aí, mano. Bom, vamos colocar aqui, começar com goblins lanceiros. Isso não é muita estratégia, cara, é meio loucura, mas é real, cara. Vamos colocar aqui o nosso morteiro aqui atrás. Ah, vamos colocar aqui agora o caçador. E vamos colocar aqui o nosso... Opa, opa, segura, segura, beleza, beleza, seguramos, seguramos. Mano, tem uma princesinha ali, mano, tem uma princesinha ali, mano. Não, 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 mata, mata, mata. Boa, beleza. Beleza, beleza, conseguimos segurar tudo e contra-atacar, né. Não que o nosso contra-ataque vai ser maravilhoso, né, mas... Bora lá, né. Vamos botar aqui o nosso mineiro. Nosso goblins itchou. É, mano, vamos precisar ali agora... Ah, beleza, ele vai segurar ali. Vamos colocar aqui o nosso morteirão. Beleza. Seguramos ali. Eu vou dar aqui a flechada, porque eu não quero ter problema com essa princesa, mano. Ainda mais nesse modo. Hum... Vamos ter que segurar do outro lado ali, hein. Se não der pra segurar, complica, hein. Eu não vou ter tropa. Eu não vou ter como segurar. Eu não vou ter como segurar, meu amigo. Eu não vou ter, mano. Ai, meu Deus. Um a zero pra eles. Um a zero pros caras, porque o meu amigo não conseguiu fazer. Não fez nada, eu também não fiz nada. Aí deu ruim, né, porque eu não tinha elixir. Um a zero pros caras, pra você ver como é complicado, mano. Vamos lá, então. Vamos começar aqui atrás. É difícil, é difícil, mano. Melhor coisa aqui, começar de leve, né. Hum, ele tem golem, mano. Ah, não. Cara, golem e lava round é uma carta complicada pra segurar aqui nesse modo. Então, você já vai ficar ligado que essas duas cartas aí vai dar muito problema, mano. Vou ter que puxar aqui, ó. Pra ele vir pra cá, se não complica. E agora eu vou ter que tentar travar ali aquele lenhador, mano. Meu amigo não tá fazendo nada, mano. O meu amigo... Esse é um problema também, rapaziada. Teu amigo pode, no meio da partida, te abandonar como esse cara aqui fez também. Então, complicou dois a zero realmente. Galera, esse modo é embaçado, viu, mano. É embaçado, mano. Você pode ser o melhor jogador do Clash Royale. Aqui muda tudo, ó. Seu colega saiu da partida. Olha que delícia. Isso aí, galera. É uma delícia. Maravilhoso. Parabéns aí pro meu colega, esse safado que largou eu na mão. Sem chance, mano. Agora sem chance, né. Não tem jeito. Infelizmente, já foi embora. O cara largou aqui no... Isso que é o complicado de partida grátis também, de entrada grátis. Os caras largam você, porque se tiver perdendo mesmo, se dane, né. Ele fala assim e já era. Então, perdemos a primeira partida. 3 a 0 pros caras. Infelizmente, não deu bom, mano. Não deu bom. Vamos ver se a gente consegue jogar com alguém do meu clã. Porque aí, pelo menos, o cara não vai me largar no meio do caminho, né. Vamos ver se alguém vai aceitar. Vamos lá. 1, 2, 3 e compartilhar com o clã. Foi. Vamos ver se alguém aceita. Bom, tive que chamar novamente gente de fora, né. Algum cara desconhecido. Porque o meu clã, acho que ou tá dormindo ou não gosta de jogar esse modo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos jogar de novo. Tomara que agora dê bom, né. Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece perder duas, né. Vamos lá, então. Botar os guardinhas aqui. A gente não deu sorte de sair da última vez com o Golem ou com o Lava Round. Então, complicou, né. Vamos ver se a gente coloca aqui o Espírito de Gelo. Lançador. E vamos torcer aí. O meu colega pegou o Executor Tronco, Bruxa e Cabana de Goblins. Vamos ver se melhora, né. Vamos ver. Vamos ver se pelo menos ele não me abandona, né. Pelo menos. É o Durin Del Lowy. Sai com foguetão, mano. Não gosto, não. Sai com foguetão aqui. Acho que não vale a pena, não. E eles saíram de novo. Com o Golem. Olha que delícia, rapaziada. É isso aí. Essa é a vida. Complicado, viu. Nossa, Golem e Gigante. Certeza que meu amigo deu uma dessas cartas pra eles. Tomara que meu amigo tenha pelo menos um Lava Round, alguma coisa aí. Porque, meu Deus. Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Segura, 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 segura. Boa, seguramos e estamos indo no contra-ataque. Isso não tá ruim, não, hein. Isso não tá ruim, não. Agora sim, tô sentindo firmeza. Meu parceiro, pelo menos, ele tem dedos. Então, já ajuda. Vamos lá, então. Agora tá indo ali pra cima. Eu tenho balão. Tá, o meu adversário me deu balão. Vamos colocar aqui nosso morteiro aqui atrás. Vamos torcer ali pra aquela mosqueteira se dar mal. Ah, ele foi ligeiro. Vamos colocar aqui. Oh, boa. Troncão ajuda muito. Boa, mano. Mandou bem. Meu parceiro, pelo menos, ele não tem probleminhas, né. Então, tá bom. Já ajuda, né. Vamos lá. O lançador ali. Boa, matamos tudo. Matamos tudo. Segura, 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 segura. Boa, beleza. Vamos colocar aqui o espírito de gelo. Vamos ver se a gente vai no contra-ataque aqui conseguir alguma coisa interessante. Vamos ver aqui. Vamos lá, então. O mago dele já vai pro saco agora. Já foi. Já foi. Vamos colocar nossa princesinha aqui atrás pra dar um dano ali no que vier. O lançador já foi também. Complicado. Por enquanto, nada passou. Tá difícil, tá difícil. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos tentando. Vou colocar aqui nosso morteiro de novo. Pra já segurar também. Vamos lá. Colocou ali o cavaleiro. Meu parceiro, boa. Mandou bem. Esse meu parceiro, eu gostei. Moleque, tem noção, tem noção. Vamos lá. Pelo menos tem chance de ganhar. Eu tô guardando meu balão, mas acho que eu já vou colocar o balão, mano. Já vou colocar o balão. E vou colocar aqui agora, mano. Agora eu coloquei meu balão. Vamos ver como ele vai segurar. Será que ele tem alguma coisa pra segurar? Eu tô com foguetão. Então, provavelmente, ele não tem, né. Então, será que ele segura com alguma coisa? Ele colocou o espírito de fogo. Vamos colocar aqui as tropas. Ele vai destruir meu balão. Oh, meu Deus do céu. Destruí meu balão. É, esse modo é uma delícia. Delícia! Boa. Colocou o tronquinho lá, meu amigo. Beleza. Vou colocar os guardas aqui junto com a bruxa também. Boa. Beleza. Agora a gente vai precisar segurar tudo isso aí. E vamos segurar. Nossa, mano. Ele colocou ali o relâmpagats. Relâmpagats pra poder segurar tudo. Conseguimos segurar. Vamos travar ali aquele gigante. Já foi travado. Vamos colocar aqui nosso mago de gelo. Precisamos travar esse golem aí. Esse golem precisa cair, hein. Aí, boa, parceirão. Meu parceiro é bom. Meu parceiro é bom. Eu coloquei aqui meu morteiro aqui atrás da cabana dele. O golem dele vai explodir ali. Não tem jeito. Não conseguiu fazer ponto. Vamos tentar ir no contra-ataque, né, meu amigo. Vamos colocar aqui nosso lançador aqui atrás. Pra ver se a gente destrói aquele mago ali. Aquele mago ali já vai embora, hein. Aquele mago ali já vai embora. É, tem que ficar ligado aqui nesse lado aqui, hein. Tem que ficar ligado. Eu precisava do meu foguetão. Seria muito bom, hein. Ó, eu não tô... Eu não sei não, hein. Mas pode ser que a gente dê muita sorte lá do lado direito lá, hein, com o meu lançador. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos contra-ataque. Uh, vai, vai. O mago já foi, o mago já foi, o mago já foi. Lançador, boa. Não morreu, não morreu o lançador. Coloca aqui nosso morteiro de novo. Cabana ali em cima. Os bárbaros tão subindo. Tá começando a complicar pra ele, hein. Tem muita tropa nossa no lugar, hein. Tem muita tropa nossa lá, hein. E eu vou colocar agora nosso... Nosso... Amigo ali, ó. Hum... Putz. Ele vai conseguir travar nosso... Nosso... Balão ali do outro lado. Sem maiores problemas. Tá complicado. Já tá em morte súbita, galera. Então quem fizer o primeiro ponto, já leva, né. Agora, a gente precisa segurar isso tudo, hein. Boa, botou ali o... Boa, mano. Bárbaros, show de bola, mano. Show de bola. Meu parceiro aí é ligeiro. Cara, precisa passar alguma coisa. Não tá passando nada, mano. Vou colocar o balão de novo. Vamos na doideira. Vamos tentar fazer a loucura. Vamos ver se o balão chega ali naquele lado, hein. Vamos lá. Vou botar a princesinha aqui atrás. É, o balão não passa, cara. Que raiva, mano. Meu amigo, tá difícil. Ele tem a mosqueteira ali, ó. Vai travando tudo ali, ó. O balão já conseguiu destruir, pelo menos... Aqui acaba... Opa, tá bom ali. Não sei não, hein. Mas aquele lado direito ali tá bacana. Olha, o escritinho vai passar. Nossa senhora, quase. Vai passar, vai passar, vai passar. Vamos ganhar isso aqui, hein. Vamos ganhar isso aqui, hein. Nossa, não vamos ganhar nada, não. Não vamos ganhar nada, não. Não deu. Não foi dessa vez. Foi quase. Ficou na linha. Ficou na linha. Vamos ver agora o que acontece. Coloquei o meu balão ali do outro lado. O gigante dele vai cair. Vamos colocar agora... Opa, 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 opa. Vamos pôr aqui o espírito de gelo? Estamos tentando, estamos tentando. Vamos desistir nunca, hein. Vamos lá, a princesinha de novo. Tá aí, ó. 1 minuto e 15 pra... Será que vai acabar hoje? Meu Deus, não pode, mano. Não pode. Passou o balão. Nossa, morreu na linha, mano. Não acredito, mano. Morreu na linha. Não pode. Vamos, Barbaro. Olha o que tem de tropa do outro lado. Agora acho que vai dar bom, hein. Agora acho que vai dar bom, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Confio, confio. Já destruiu, já destruiu. Olha o goblizinho passando. Nossa senhora, meu Deus. Não passa nada, mano. Vamos lá, vamos lá. Botei o balão do lado direito agora, hein. Já foi ali agora do outro lado, já caiu tudo. Vamos lá, vai dar 40 segundos. Vai dar, vai dar, hein. Eu confio. Olha o goblizinho passando. Passou! Boa! Conseguimos uma vitória. Não que isso seja maravilhoso, mas pelo menos não perdemos duas. Aqui é ao vivo, né, rapaziada. Ganhamos uma, perdemos uma. Pelo menos esse meu parceiro não tinha probleminhas. E conseguimos com isso jogar legalzinho. Seguramos todo o ataque do maluco. No condo daque dos malucos, no condo daque conseguimos a vitória. É isso aí, rapaziada. Touchdown. Controverso. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu não acho muito legal de jogar, porque não tem muita graça e tal. Mas, quem sabe você não consegue fechar aí. Se você fechar, comenta aqui embaixo na descrição. Eu quero ler aí de vocês também o que vocês acharam. Tamo junto, galera. Até a próxima semana. Sexta-feira que vem tem mais Clash Coelho aqui no canal. Ei, Games. Um abraço. Tamo junto. Fui! Fui!